Como é que você conversa com o telefone, filho? Fala alô! Você fala com quem? Com a tia Amanda? A... a... a tia Amanda. Pergunta a ela se tá tudo bem. Pergunta a ela se tá tudo bem. Tô bem, Amanda. Tia Amanda, tudo bem? Bem. Ela falou o quê? Que tá tudo bem? A tia Amanda, a mãe me mandou pra cá. O pai tá tirando foto. Ah, tá contando pra ela que o pai tá tirando foto? Conta pra ela, então. Olha, Bruno chegou ali. Ah, o Bruno agora? Fala com o Bruno, fala. Ah, o Bruno. Oi, irmão. Oi. Fala, oi, irmão. A praia. Ah, foi a praia. Conta pra ele se foi à piscina ontem. Foi à piscina, mãe, mamãe, mamãe, mamãe. Eu já fui, o meu papai foi. Foi. Pai. Oi. Fala com ele? Fala você primeiro. Conta pra ele. Você contou já que foi na piscina com o papai e com a mamãe, não é isso? Com a mamãe. Foi à piscina grande, fala. Piscina boa. Boa. Conta pra ele. Pena que você não tava lá, Bruno. Ah. É, da próxima vez, pergunta a ele assim. Eu vou com ele. Pergunta a ele. Eu vou com ele. Pergunta a ele se ele vai da próxima vez. Pergunta. Você vai com a gente? Pergunta a ele. Você vai com a gente, Bruno? Pergunta se tá tudo bem, filho. Pergunta pela namorada dele se tá tudo bem. Morado? Tua namorada, como é que tá? Pergunta. O que que tá falando? Ele tá falando o quê? Conta pro pai. Papai. Manda um beijinho pra ele. Beijo, Bruno. Fica com Deus. Fala. Fala, filha. Beijo. Fica com Deus. Vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar pro Bruno e pra tia Amanda, que você falou agora, como é que você reza. Põe o telefone aqui. Põe a mãozinha. Como é que faz pra rezar? Não? Sim. Reza aí pra eles ouvirem. Reza. Meu papai de céu. Obrigado. Pelo dia... Mais um dia... De vida... De vida... De saúde... De saúde... De saúde... Proteja... De saúde... Os meus pais... Meus pais... Meus amigos... Meus amigos... Meus amigos... E meus tios... Obrigado... Obrigado... Amém... Amém... Beijo... Que bonita... Aô Tia Amanda... Aô Tia Amanda... Aô Tia Amanda... O que que é pro vovô... O que que é pro vovô... Qual o nome do vovô... Vovô Carlos... Vovô Carlos... Pergunta a ele se tá tudo bem... Tá bem... Fala que tá com saudade... Tá com saudade... Tá... Manda um beijo pra Jéssica... Fala... Um beijo... Um beijo... Pra Jéssica... Jéssica... Um beijo... Jéssica... Linda...